Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui debaixo de um pé de piqui. Nós estamos aqui debaixo de um pé de piqui, viemos isso, nós conseguimos alguns piquis, mas pelo jeito já cataram. Não tem piqui no chão não, tem em cima no pé. Em cima no pé tem é muito, mas só serve os que caem. Os que estão em cima não estão bons ainda não, tem que esperar cair para poder pegar. Tem bastante piqui aqui em cima do pé. Tem bastante piqui em cima do pé, mas no chão não tem nenhum não, já cataram. Tem até um varedo aqui por onde o pessoal já vem para catar. Tem até galho no chão aqui, Tito. O pessoal balança também, Tito. Não perde nada. Olha aqui, um pé de piqui grande. Muito piqui em cima, mas os do chão já cataram. O pessoal vem cedo. O pessoal vem cedo para fazer a coleta aqui do piqui no chão. Isso é piqui. O pessoal usa para temperar a comida, né? Tem bastante em cima, tem muito em cima. Agora no chão não tem nenhum. Olha aqui, gente, o pé de piqui inteiro, completo. Ele tem bastante piqui em cima, mas no chão não tem nenhum. Já cataram. Já cataram. A gente chegou tarde. Infelizmente, já não tem mais nenhum piqui no chão. Já cataram. Porque só serve o que cai. Vamos para outro lugar agora. Agora a gente vai para outro lugar, se Deus quiser. Vamos ver se nós arranjamos. Vamos ver se nós arranjamos piqui em outro lugar. Se Deus quiser, porque esse daqui já cataram. Vamos ver. Ali já vem uma moto. É uma moto ali na estrada. É, minha gente. A gente está aqui ao pé da Chapada do Araripe. E aqui é a terra do piqui. Mas tem que vir cedinho, porque aqui é público. E o pessoal passa cedo e pega. Nós perdemos a viagem. A gente perdeu a viagem porque não tem piqui, não. Pelo menos no chão não tem, não. Tem... Tem no pé em cima, mas não serve. Tem que esperar cair. E aqui é uma mata. Aqui é uma mata. Tem piquezeiro por dentro, mas tem uma cerca e ninguém vai entrar. Porque é particular. Aí a gente vai... Deixar para vir outro dia. Pega aqui essa trilha do gado. É uma areia fofa aqui. É uma areia fofa. Aqui, ruim de andar. Mas o pé do piqui está ali, com bastante piqui. Mas... No chão não tem, não. Já pegaram. Tem que vir para madrugada, se quiser achar. Se quiser achar alguns piquis no chão. Aqui é uma mata bonita. Tem cajueiro por dentro. Tem pé de jatobá. Aqui é um jatobaseiro. Esse aqui é um pé de jatobá. Jatobaseiro aqui. Tem bastante pé de piqui por dentro também. A gente... Andando encontra. Mas não vamos entrar. Porque aqui é... É particular. Tem a cerca. Está aqui. Só achamos dois. Só achamos dois piquis. Quatro piquis. Tem dois lá dentro do carro. Não tinha não. Porque já cataram. O pessoal são esperto. Passa cedo. E é isso. Valeu. Vamos parar por aqui. Até o próximo. Se Deus quiser. Até o próximo.